Salve, 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 galerinha do meu canal do YouTube, Marcelo Ferreira com vocês. Como é que vocês estão, rapaziada? Tudo bem com vocês? Hoje eu vou ensinar aqui, né, tem muita gente nova chegando no meu canal, muita gente nova no meu Instagram também. Hoje eu vou aqui atualizar vocês, né, e ensinar aqui como abrir a conta na corretora Hantec. A Hantec é a corretora que eu opero já há muito tempo, a corretora que eu utilizo. Na minha opinião, a corretora é a de melhor execução, eu já testei todas as corretoras que tem por aí. E pra mim, foi a melhor execução que eu encontrei. Execução rápida, sem contar com atendimento também, pô, atendimento em português. Eles dão muita atenção pro público brasileiro, entende? Eles têm um setor lá de atendimento totalmente focado na galera do Brasil, então o atendimento lá é bem legal, bem rápido. Muita gente pergunta, mas se eu não saque, a corretora saca rápido, sei o quê? Sim, né, tem várias formas de pagamento também pra você poder depositar, pra você poder sacar. Você pode sacar pro Pix, pagar pro Pix, depositar pro Pix, cartão de crédito, enfim, transferência. Tem várias formas hoje, né? Inclusive o Pix, eu não sei se outras corretoras já estão aceitando Pix aí estrangeiro, mas vai a Hantec e já tem. Inclusive você pode ter sacado também pro boleto bancário, que paga muito rápido pela PagSmile, paga rápido demais. Eu já cheguei a fazer saque, cara, e cair em menos de 5 minutos, entendeu? Não faz o saco em menos de 5 minutos, mas geralmente aí 24 horas a 48 horas já tá disponível. Então é uma corretora que tem tudo o que a gente precisa, né? Um atendimento em português, né? Uma execução ótima, isso que é importante. Não adiantava também ter tudo isso, a execução da corretora é uma... Você aperta lá e, né? Fica a enrolação toda. Então a Hantec aí tem todos os pontos favoráveis. É a corretora que eu opero, então hoje eu vou ensinar vocês aqui a abrirem conta na Hantec. Beleza? E aqui você vai clicar nesse botão aqui. Aliás, eu recomendo não abram conta na Hantec se não for pelo meu site. Você tá assistindo esse vídeo aqui? Só abra conta na Hantec se for pelo meu site. Por quê? Pra você que é meu seguidor, fica muito mais fácil o atendimento, a rapidez de informação, tanto aqui na mentoria, tanto no meu atendimento. Aqui vocês podem vir aqui, tá vendo? Clicar aqui embaixo e chamar aí a nossa central de atendimento. Tá vendo? Só clicar aqui e chamar a central de atendimento. De segunda a sexta, segunda a sexta, das 10h às 19h. Beleza? Segunda a sexta, das 10h às 19h. Ok? Então vem aqui pro meu site, clica aqui, clica nesse botão aqui. Clicou, play, chegamos aqui. Primeiro, né? Podem traduzir pra português, tá? Pode vir aqui, traduzir pra português. Beleza? Aqui você vai colocar o seu primeiro nome, né? Coisa rápida. Aquele quando o link já veio pra cá. Você vai colocar aqui o seu primeiro nome. Eu vou colocar aqui qualquer nome aqui. Vou botar Manuel. Sobrenome. Ferreira Santos. E-mail, né? Vamos colocar um e-mail qualquer aqui, né? Vou botar aqui. Ferreira. Manuel. Arroba de e-mail. Data de nascimento. Beleza? Coloca a data de nascimento aí. Seu país, né? Eu tô preenchendo aqui à toa, só pra vocês verem mesmo, né? Nome e número da rua, né? Cara, a cidade. Aqui você é o endereço completo, né? Cidade. Nome da rua completo, tá, gente? O número da sua casa, né? O número do AP. Tudo certinho, né? O bairro também. Coloca aqui o seu bairro. Cidade. Beleza? E o código postal aí. Agora aqui, né? Você vai ter que responder algumas perguntinhas. Beleza? Então, esse vídeo aqui eu tô meio que tirando dúvida de todo esse espaço aqui, que tem muito iniciante, que acaba errando algumas coisas. Detalhes da conta. Moeda base. Aí vocês escolhem, né? Euro ou dólar aí. Geralmente a gente usa dólar, tá? Tipo de cliente individual. Plataforma MT4 ou MT5. Depois você vai poder ir lá na conta. É só a própria GDI. Porque depois que a conta tá aberta lá na Valet, né? Você pode baixar lá o MT5, abrir uma conta no MT5 também, mesmo que você tenha colocado o MT4 aqui. Perfeito? Então, pode escolher qualquer uma aí. Eu uso o MT4. Hoje eu tô utilizando o MT4. Particularmente eu gosto mais do MT4 do que do MT5. Tipo de conta, né? Cara, eu gosto de usar standard, tá? Então pra mim aí, eu curto a standard. Se você quiser usar a conta 100 também, é de cada um. Mas eu gosto da standard. Aqui é individual, tá? Geralmente o padrão é standard, né? A alavancagem da conta. Você pode colocar a alavancagem que você quiser. Cara, até 500 aqui tá perfeito. Eu uso 100. Entende? Eu também não preciso de tanta alavancagem assim. Tem um vídeo aqui no meu canal falando de alavancagem, beleza? Eu vou deixar o cardzinho aqui em cima aqui. E é só clicar aí pra você assistir esse vídeo. Mas geralmente a alavancagem padrão, né? Eu uso 100. Mas se você colocar até 500 ali, tá perfeito, tá? Tá tudo certo. Tudo tranquilo. Idioma de comunicação preferido, né? Portuga. Pra quem é português aí, né? A grande maioria que tá me assistindo é brasileiro. Ou portugueses, né? Ou angolanos. Então aqui, ó. É muito importante, né? Você preencher certinho. Tá? Então aqui você coloca, cara, empregado, trabalhador por conta própria, aposentado, aluna, dona de casa. Se tiver desempregado, coloca aluna, né? Aluno. Dona de casa aí também, né? Ou trabalhador por conta própria. Enfim. Aqui você tem que selecionar, né? Vou selecionar aqui uma qualquer aqui. Deixa eu ver. Educação. E aqui você seleciona a área. Tá? E o seu cargo atual. Perfeito? Coloca aqui o seu cargo certinho e tal. Aqui, ó. Você já trabalhou no setor financeiro? Cara, se você tem conhecimento em gráficos, você já assiste as aulas do Marcelão, você já comprou aquele CDB ali, entendeu? Teoricamente, sim. Você é um cara que tem conhecimento. Aqui eu recomendo vocês colocarem, né? O sim, né? Por quê? Você já tem um conhecimento gráfico, tá estudando, tá treinando na conta demo, você já não é mais aquele cara leigo, entende? Se você colocar não, pode ser que a corretora entenda que, pô, o cara é muito leigo, não tá no perfil da conta e a sua conta ali, pô. Então, se você já conhece gráfico ali, né? Ou tá testando, ou vai testar, abrir uma demo, já tá assistindo um vídeo, vai abrir uma conta demo, né? Pra treinar. Não precisa nem ter o dinheiro lá. Vai lá e coloca o sim aí, beleza? Tá, coloca o sim aí, né? Aí o cargo ocupação, você coloca a trader. Perfeito? Então, vai aparecer aqui, ó. Vai abrir o campinho, tá? Aí no cargo ocupação, coloca a trader. Você é beneficiário do fundo? Coloca sim. Especifique a fonte original do seu capital, né? Aqui você vai ter que falar a fonte do seu capital, né? Renda, investimentos, herança, enfim. Forneça mais informações sobre a sua fonte de capital. É só colocar qual que é a origem do seu depósito, né? Salário, enfim. O que vocês quiserem aí, né? Isso aqui é bem simples, né? Patrimônio líquido, vocês colocam aí o que vocês quiserem, tá? De acordo com o patrimônio de vocês. Renda anual, coloca aqui de acordo com o salário de vocês. De acordo com o que vocês ganham por ano. Acredito que a grande maioria que tá me assistindo aqui vai colocar mais de 150 mil dólares por ano. Vocês é tudo rico. Mas coloca o valor aí, tá? Coloca o valor aí. O que vocês ganham no ano. Perfeito? Anual, tá? Então pega o mensal, multiplica por 12. Aqui, ó. Escolha o objetivo do seu investimento, né? Crescimento de capital, especulação, renda, cobertura. E, cara, você pode colocar crescimento de capital, né? Que é o que você busca. Especular, né? Especulação. Depósito inicial antecipado, né? Aí você vai aí colocar qual que é a média que você pretende depositar. Você tem experiência, né? Agora tem o campo 4 aqui, né, cara? Experiência de investimento. Você tem experiência em negociar instrumentos financeiros? Se você conhece o MetaTrader, se você já tá conhecendo o gráfico, se você tá abrindo conto na corretora Hantec, né? Uma coisa é certa. Você tá querendo aprender gráfico. Você não vai lá abrir conto sem aprender gráfico. Então, teoricamente, eu diria que o MT5 é bem simples, o MT4 também e tal. Então, eu diria que é legal você sempre responder isso que você já tá começando a ter um conhecimento ali. Então, coloque o sim. Até porque, pra não ter o risco aí da sua conta ser barrada e você tá em pleno estudo, tá? No meu ponto de vista, é isso. É tão simples que, se eu estiver estudando ali e tenho o conhecimento da ferramenta, tenho o conhecimento que tá rolando, tô estudando gráfico, tô empenhado, eu já coloco que eu, sim, tenho experiência, tá? Até porque, se você colocar não aí, pode ser que sua conta não aprova. Duração de atividade, a proximidade de anos, né? Duração de atividade aí, mais ou menos, quanto tempo aí você conhece o mercado, já tem familiaridade com as ferramentas e tal. E declarações aqui. Confirmo que nunca fui condenado por qualquer delito, excluindo infrações de trânsito, censurando... É, fosse infração de trânsito, mas eu não tava ferrado, porque não teve isso. Disciplinado, que... Lê aqui, vai. Coloca aí sim ou não aí, né? Sim, né? Espero que vocês nunca tenham sido condenados, né? Então, respondam sim aí. Confirmo que não faça parte de categoria de pessoas politicamente expostas, ok? Marca sim também. Agradecimentos. Ao clicar e registrar, eu reconheço ali, compreendi, marca tudo, tá? Marca tudo. Marca todas as caixinhas aqui, ó. Vem verificar tudo. Marque tudo. Perfeito. Rola pra baixo aqui. Coloca que você não é um robô e registra a conta, tá? Só clicar em registrar aqui. Percebe que é bem simples. A abertura de conta é bem rápida, não demora pra abrir a sua conta. Aí você vai receber o ID na Valet. O que é a Valet? Vai chegar pra você no e-mail. Depois que você abrir essa conta, vai chegar pra você no e-mail, né? O seu acesso à Valet. Aí lá na Valet, lá na área do cliente, lá em cima vai ter a aba Compliance. Entendeu? Lá você vai subir a sua documentação. Lá você vai ter que enviar documento de identidade e comprovante de residência. Ok? Feito isso, sua conta já tá aprovada e você já pode ir lá, logar, vai chegar no seu e-mail, né? A sua senha, né? Do MT4. Você pode ir lá mesmo na área do cliente, tem uma aba lá embaixo de abrir conta no MT4. Ou no MT5 se você quiser. Então você vai lá, abre uma conta, vai chegar a sua senha por e-mail e você já tá pronto pra logar o MT4 e baixar o MT4. Esse processo é bem simples e bem rápido. Beleza? E é isso. Deixa o like aí, pô. Deixa o like. Se inscreve no canal. Comenta aqui embaixo aqui se você já vai abrir. E o link pra abertura de conta tá aqui embaixo. Aqui embaixo tá o link pra abertura de conta. Beleza? Comenta aí embaixo aí e vamos que vamos. Tê aí. Tê aí. Tê aí. Tê aí.